Nós encarregamos a KPNG para medir a satisfação dos nossos clientes na web. Eu vou receber vários bairros e vários lugares no público para ganhar informações. Também nós temos uma certa recomendação via website, via e-mail. E o resultado disso aqui é o resultado que nós ganharam 1027 pessoas a participar. De qual, em 1960, está o cliente de casa e 67 clientes comerciais. Overall, em esta demonstração, 77% dos clientes estão generalmente contentos com o serviço da web. E o grado de uso do canal de serviço. A qual, o canal de serviço, tem seis. Tem call center, tem web care, tem web checker, tem facebook page, tem web aruba.com e tem o balinão que o caminho nos paga. A sala de fogo, o call center está em meio mais usado para informar o cliente de água. E para facebook, agora, usa mais tanto para informar o cliente de outros serviços. Para encontrar o cliente de abril, 76% usa online web care. E os participantes estão contentos com o tempo de redação e peticionam via call center e facebook. Também, nós vamos reparar 83% de participantes na enquesta de experimentar na web page web aruba.com como friendly. Mais ou menos 70% da entrevista tem indicado de não experienciar uma interrupção de água para os últimos dois anos. O resultado também, 35% tem molestas de pressão a boa. Outra banda tem 14% de experiência de pressão alta. 67% da entrevista tem opinião que o web está informando suficientemente no tempo de possibilidade de interrupção. A quarta é a conta de água, mais ou menos 70% está contenta com o último dia de pago estipular, a informação que tem a conta e também a maneira de entregar.